Boa noite a todos os presentes, obrigada pela presença aqui física na Câmara, com certeza sempre nos acompanhando pela mídia, quero agradecer a presença daqueles que estão também à frente de sua televisão, desejar melhoras à vereadora com dengue, temos que tomar cuidado, isso daí está desesperador, assustador, está se tornando uma Covid em nossas vidas, a gente precisa correr desse mal, quero agradecer a visita ilustre dos vereadores Carlos Wagner e Luiz Cláudio de Avaré, que vieram até Botucatu ver as boas práticas que tem nessa casa e também trazer boas ideias de lá, quero agradecer imensamente a oportunidade de participar da corrida e caminhada, logicamente fiz a caminhada, agora no Botucatu 169 anos, BTC Ranner fiz parte desse grupo, que inclusive ganhou como maior equipe, muito obrigada BTC por me acolher essa não tão atleta, quero agradecer aos vereadores que me convidaram a assinar uma moção, parabenizando e reconhecendo o CEPRA como uma das escolas que está com um projeto para pessoas de inclusão que tanto se necessitam na educação. Então um grande abraço a Daniela, que é diretora, ao diretor professor Rodrigo Casale, grande educador que está sempre envolvido em todas as ações de educação de Botucatu, a Patrícia Liberato, que é a professora responsável e principalmente, se me permitem, a Sara Trevisano Belchior Martins, aluna minha de pedagogia, uma mulher que se envolveu tanto com a educação e agora consigo olhá-la aqui num reconhecimento de Câmara de População Botucatuense por um trabalho olhando para essas crianças. Trabalhar com projetos para a inclusão, gente, ela é de uma dimensão imensa, ela envolve todos os funcionários das unidades escolares, envolve as famílias, capacitação a todos os profissionais, entender o conteúdo da matéria que envolva habilidades e competências e fazer com que elas sejam, no mesmo tom, trabalhado com crianças que têm alguma deficiência de entendimento, mas ela tem, com certeza, alguma facilidade em outro mecanismo de habilidade. Esse desenho, esses planejamentos individuais é o que SEPRA tem tentado desenvolver. Então, Sérgio Marcos, eu acho que a gente começa a ver na educação um futuro muito mais breve daquilo que a gente tanto se dedica a trabalhar com deficiência. Então, parabéns, SEPRA, por caminhar tão grande, passar grandes passos nessa situação. E também para pessoas com deficiência, estou pedindo agora para a SEB, que é a nossa Associação Comercial e Empresarial de Botucatu, através da solicitação de uma moradora desta casa, desta cidade, a senhora Clara, e ela me pede que haja mais acessibilidade, principalmente nas ruas de comércio. A Prefeitura tem feito acessibilidade para que a cadeira de roda suba calçada, mas os comerciantes estão fazendo uso da calçada para divulgar o seu produto. Então, vamos fazer uma campanha, é isso que a gente está solicitando, a comissão desta casa que trabalha com pessoas com deficiência, solicitando uma campanha de orientação e comercialização e conscientização para o comércio de Botucatu. Trago também uma preocupação de dois moradores que moram na mesma região, no região do Ribeirão Tanquinho. É uma grande área verde que nós temos no centro de Botucatu, uma área linda, preservada, que ocupa praticamente 12 quarteirões ou mais no nosso centro da cidade e que ela precisa, e é essa a solicitação, a clemência que esses moradores, que inclusive estão com dengue, nos pedem para que haja um planejamento de prazos mais próximos de manutenção dessas áreas verdes que existem aqui na área urbana. Então, nós temos aqui hoje o tanquinho como exemplo disso, para que haja a limpeza dos lixos que são jogados lá. E peço à população, os rios, as áreas verdes dessa cidade, elas não são depósitos de lixo. O lixo coletivo, a vereadora Belardo até citou o trabalho desses garis, eles passam pelo menos duas vezes por semana na porta da sua casa. Não precisa jogar em Ribeirão, pelo amor de Deus, há quanto tempo se fala isso nessa cidade e ainda a gente tem tantos problemas de limpeza nessas áreas. Quero também destacar que trouxemos à Comissão de Meio Ambiente, Palinha, eu e o vereador Marcelo, a solicitação novamente, também apresentada e trazida por vocês aqui nessa casa, na solicitação de contratar fiscais ambientais. Esses fiscais ambientais, Curumim, eu entendo que não é para olhar e falar, tem lixo, precisa limpar. Ele tem que olhar se estamos realmente cumprindo com as legislações de ZEDES, legislações de zoneamento, que é para isso que servem os fiscais. Para lixo, eu acredito que é de consciência de cada um, que cada um de nós façamos o nosso trabalho. Bom, estou sendo bem breve hoje, quero abrir o convite a vocês, uma grande causa, uma grande luta minha, que foi a feira turística nessa cidade, uma forma de empregabilidade, de reconhecer os artesãos. Nós vamos ter de novo, agora dia 11 de maio, véspera do Dia das Mães. Então, guardem aí o presentinho a ser comprado para o dia 11 de maio, feira turística do Dia das Mães, que novamente vai acontecer na Praça Isabel Arruda, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Fica aqui, então, um convite a todos os senhores. Muito obrigada, uma semana abençoada, noite de projetos importantes, continuem conosco, acompanhando as votações. Uma boa noite a todos.